Muito boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao estande virtual da Universidade Federal de Santa Maria na 47ª Feira do Livro de Santa Maria. Estamos ao vivo na página do Facebook, da Pró-Reitoria de Extensão e, em nome da UFSM, queremos agradecer a todos que estão participando e acompanhando a nossa programação, em especial aos participantes desta noite. Hoje ocorre o lançamento do livro infantil O Maravilhoso Mundo dos Insetos. De uma forma ilustrada e divertida, o livro apresenta diferentes insetos, importantes para a polinização das plantas e para a manutenção da vida no planeta. O material foi produzido pelo grupo de pesquisas do Laboratório de Ensino em Ciências do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões, como parte do projeto Ensino em Ciências, sinalizando possibilidades de parcerias. O livro se destina ao público infantil, em especial aos anos iniciais do ensino fundamental e também aos... ...transmissão de hoje, as professoras Andréia Inês Goldschmidt e Daniela da Silva Castiglione, a acadêmica do curso de Ciências Biológicas Carolina Rangel e o diretor do campus da UFSM Palmeira das Missões, Rafael Lázari. Lembramos que perguntas podem ser feitas para os nossos convidados sobre o livro pelo chat da transmissão no Facebook. Agora eu passo a palavra, então, para a professora Andréia Inês Goldschmidt. Boa noite, professora. Boa noite. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje compartilhando com vocês esse projeto, essa ideia que nasceu em conjunto, num grupo de pesquisa e extensão. E, em primeiro momento, a gente quer dar uma boa noite a todos que estão ouvindo e compartilhando com nós as ideias hoje de noite. E também agradecer, em especial, a pró-reitoria de extensão, na pessoa do professor Flavie, também a direção do campus de Cachoeira do Sul, o professor Rafael Lázari e o professor Adriano Lago, que nos apoiaram junto ao gabinete de projeto, também com a Suelen, e a todos os demais participantes que tornaram possível, então, a realização desse momento. Então, agradecemos também o convite à Feira do Livro em poder estar divulgando junto aos professores e às escolas o projeto, né, que nasceu, que a gente vai contar um pouquinho essa concepção de como se desenvolveu esse trabalho até chegar hoje a concretizar esse livro e poder chegar, então, às escolas e poder partilhar esses saberes relacionados aos insetos. Então, para isso, a gente vai contar um pouquinho da história e da concepção, a gente vai utilizar um material de apoio para que o público possa também ver um pouco dessas ilustrações e dos trabalhos, onde é que depois a gente vai dizer como ter acesso e como chegar até o download também desse livro. Tá perfeito. Ah, então tá ok. Então, só vou ilustrar rapidamente aqui para vocês poderem ver, né, até porque os desenhos que aparecem aí já são desenhos e imagens que vão aparecer no livro e vale a pena sempre, né, ser bem detalhado, então, e mostrado novamente. Então, aqui a equipe do livro, né, que eu vinha falado e aí eu estava justamente na apresentação. Esse projeto, então, ele nasce, né, em 2016, junto ao grupo de pesquisas do laboratório da Universidade, né, Federal de Santa Maria, do Campus Palmeiras das Missões, junto ao curso de Biologia. E esse livro, então, ele é parte desse projeto, né, são várias etapas até o projeto nascer, até o livro, né, nascer, e a gente vai relatar um pouquinho. Esse projeto de extensão e ensino e pesquisa, ele traz como eixo principal uma frase do Rubem Alves, que é justamente, né, que a curiosidade é o que faz coçar as ideias. A gente trabalha com um público infantil, com os anos iniciais, e as crianças são extremamente curiosas, principalmente nos assuntos relacionados à ciência. Então, a gente aproveita esse espírito de curiosidade das crianças e procura trabalhar com temáticas que são temáticas, justamente, que provoquem, né, inquietações nessas crianças, de modo que elas se sintam atraídas pelos temas a serem trabalhados. Então, nesse ano, nós trabalhamos, que foi no ano de 2019, né, e agora tendo continuidade, 2020, o tema escolhido foi o mundo dos insetos. Por que que nós escolhemos esse tema? A literatura, ela traz vários pontos, né, relacionados ao ensino de ciências, e várias das temáticas que são trabalhadas, elas apresentam bastantes obstáculos, inclusive de aprendizagem, porque estão ligadas a algumas concepções que se tem sobre um determinado conteúdo. Em termos dos insetos, nós sabemos pela literatura, né, pelas pesquisas na área de ensino em ciências, que muitas pessoas, muitos alunos, e não só as crianças, mas adultos também, confundem constantemente os insetos com vários outros invertebrados e até mesmo com vertebrados. Existem, em relação a isso, os estudos que mostram essas concepções, e elas mostram muitas vezes que é uma concepção negativa, que os insetos são vistos como animais feios, nojentos, perigosos, que despertam medo em algumas pessoas, e o que se tem hoje é que muitas vezes esses medos, eles são reflexos, na verdade, de a falta de informação, porque de fato não foi trabalhado em determinados conteúdos, né, feito uma alfabetização em relação a esse mundo dos insetos, de modo que possa permitir que é um grupo fantástico, né, e que traz um monte de benefícios, né, não só para o homem, como para o meio ambiente como um todo. Essas concepções negativas, os estudos, eles apontam que eles podem justamente trazer alguns obstáculos e se tornar mais difícil, né, de trabalhar alguns conteúdos em sala de aula, porque justamente o medo, o receio ou o nojo até desses animais pode criar uma espécie de uma barreira. Então, com isso, nós conversamos nesse grupo de pesquisa, de ensino e de extensão, e nós pensamos, né, que era importante trazer isso, então, para a gente poder discutir. Então, esse grupo dos insetos é um grupo que se destaca pela abundância, pela diversidade, do grupo mais representante, né, em termos de planeta, e ele faz parte da nossa vivência desde criança, impossível que uma criança lá, logo no início, nos primeiros anos de vida, não tenha brincado com um inseto. Muitas vezes, esse fato deles serem tão cotidianos e estarem muito próximos a gente, né, e desde a infância, com isso, muitas vezes, a criança passa a ser assustada, que é perigoso, que é nojento, que é perigoso, e vai, sim, inserindo algumas concepções justamente errôneas, né, ou estereotipadas sobre esse grupo, e a criança vai se afastando, às vezes, e até perdendo a curiosidade, né, por esse mundo. Então, a gente viu que era importante trazer isso e resolveu começar a pesquisar um pouco e pensar, né, em como desenvolver o trabalho, trazendo um pouquinho a importância do grupo, a importância desses insetos nos processos de decomposição, a gente tem várias larvas que se alimentam, né, de diferentes insetos, a questão da decomposição da matéria orgânica, a importância da polinização. Existem, por exemplo, indicativos que mostram que, às vezes, até se reconhece a polinização, mas pelo fato mais utilitarista e até antropocêntrico, né, de que a polinização é importante porque, através dela, eu tenho fruto para mim, então eu tenho o alimento para o homem. Então, a gente queria desmistificar tudo isso um pouquinho e começar a trabalhar mostrando a importância que tem esse grupo todo, né, para a manutenção e o equilíbrio do ecossistema. Com isso, o nosso objetivo, então, inicial, ele esteve relacionado a trabalhar inicialmente com um grupo a nível de escola, antes de nascer o projeto do livro, o livro vocês vão ver que depois ele foi algo, né, que nasceu secundário, né, então o objetivo nosso era primeiro trabalhar com um grupo de crianças, trabalhar na escola, na educação básica, e investigar primeiro que representações tem sobre esse grupo. A partir dessas investigações, nós gostaríamos de propor estratégias de ensino para oportunizar essa compreensão desse, e desmistificar as ideias relacionadas ao grupo. A nossa ideia, justamente, é que a sala de aula, ela tem que ser um espaço, né, de um laboratório. A gente, enquanto professora, a gente pode escolher, né, ou trabalhar em sala de aula como um auditório ou como um laboratório. E a gente parte do princípio que a sala de aula tem que ser um laboratório, tem que ser um lugar de mobilizar saberes, de pesquisar junto, de aprender, de conhecer. E com isso, então, a gente propôs as atividades didáticas do projeto, né, a partir dessas concepções. E a Carol vai, que é a nossa acadêmica, né, uma das nossas acadêmicas que participou desse projeto, vai explicar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso, como foi feito. Pode ser, Carol? Pode ser? Ok. Bom, então, a proposta construída, ela incluiu 165 alunos de anos iniciais em uma escola pública aqui do município de Palmeiras das Missões, e ela foi dividida em oito momentos. Bom, o primeiro momento, ele foi de investigação e análise das concepções iniciais desses alunos sobre os insetos. Então, essa investigação foi feita através de um questionário, onde a gente pôde obter qual era o conhecimento dos alunos acerca dos insetos, do que que eles acham que eram insetos, se eles consideram os insetos maléficos ou benéficos, se eles gostam ou não de insetos. E a partir, então, da análise das concepções que a gente recebeu com o questionário, a gente pôde desenvolver uma explanação inicial, que daí já é o momento 2, que foi uma explanação oral que a gente fez no âmbito da universidade, com os alunos ali, então, pode ver nessa imagem, os alunos já estão sentados no chão. Essa explanação oral funcionou com uma forma de diálogo. A gente teve o auxílio de slides, foi uma apresentação curta, com bastante imagens, para apresentar, então, as características gerais dos insetos. Então, por exemplo, o número de patas, que eles têm, então, três pares de patas, que é uma forma, então, fácil das crianças identificar um inseto. O desenvolvimento direto e indireto, a importância dos insetos, polinização, dentre outras curiosidades. Então, nessa explanação inicial, também foi trazida aquelas concepções dos alunos, e aquelas ideias, tantas ideias errôneas, aquelas ideias negativas, quanto as positivas, e foi trabalhado tudo isso com eles novamente. Então, a gente perguntou, ah, vocês ainda sentem isso em relação aos insetos? Quais as dúvidas que vocês têm? E após, então, essa explanação inicial, foi realizado, então, o terceiro momento, que foi da encenação sobre a polinização. Então, foi convidado cinco alunos para se posicionarem diante aos demais, e um desses alunos foi convidado a fazer o papel do polinizador. Então, a gente, ele foi convidado a colocar uma tiarinha, como dá para ver nessas imagens abaixo, uma tiara para representar as antenas, uma borboleta, e um par de asas. Enquanto os outros quatro alunos, eles receberam flores, e dentro dessas flores, onde é para ser o miolo, havia glitter colorido. Então, era uma cor de glitter para cada flor. E nessa atividade, então, o polinizador, então, a criança caracterizada como borboleta, ela ia tocando no interior da flor, onde continha o glitter colorido, e ia passando de flor em flor. Então, nessa atividade, os alunos, eles podem perceber como ocorre a polinização, pois o glitter ficava grudado na mão da criança, e era transmitida de flor em flor, justamente como ocorre na polinização verdadeira, com o pólen verdadeiro, e os insetos polinizadores. Bom, o quarto momento, então, foi o uso de modelos didáticos. Então, esses modelos didáticos, eles representavam tanto animais insetos, quanto animais que não eram insetos, como aranha, lacraio, carrapato e escorpião. Então, esses modelos didáticos, eles foram distribuídos em bandejas, e em cada bandeja havia modelos de insetos, e pelo menos um modelo do animal que não era um inseto. Então, foi solicitado aos alunos para que eles permanecessem sentados, e formassem grupos, e a gente foi, então, passando essas bandejas para ele, e uma bandeja por grupo, enquanto a gente passava, a gente questionava, ah, aqui todos os animais são insetos? E se não, por quê? Qual não é inseto? Então, eles faziam esse diálogo com nós. Às vezes, a gente nem precisava questionar eles, eles já viam, trocavam essa ideia. Às vezes, a gente não precisava responder eles, pois um aluninho já ia lá e respondia por nós. Então, fazia toda essa troca e esse diálogo. E nesses modelos didáticos também, além dos modelos didáticos, nessas bandejas a gente colocou o ex-esqueleto de cigarras, aquela casquinha que fica, geralmente, nos troncos das árvores, para os alunos poderem manusear elas. Então, até porque muitos acreditam que esse ex-esqueleto, essa casquinha, na verdade, é porque a cigarra explodiu, pois muitos acreditam que quando ela faz aquele barulho, quando ela está trocando a muda dela, quer dizer que o animal está morrendo, mas, na verdade, é apenas uma troca de muda, uma troca de ex-esqueleto. Bom, e o quinto momento, então, a gente trabalhou o mundo das abelhas. Essa atividade, então, ela foi feita com a ajuda do Laboratório de Apicultura, do curso de zootecnia, aqui do campus, e, então, que eles fizeram uma explanação inicial sobre as abelhas, a importância das abelhas com os alunos, e, após isso, eles fizeram a apresentação de colmeia em vidro. Então, ali nessas imagens dá para ver, as crianças puderam visualizar a abelha rainha e as operárias, e também puderam visualizar uma caixa com enxame de abelha sem ferrão. E, ainda depois dessas demonstrações, eles puderam degustar o mel que era produzido por essas abelhas. Bom, após todas essas atividades, então, a gente realizou o jogo didático, que é o que deu, então, origem ao livro. E esse jogo didático, então, ele foi feito no bosque da universidade. Então, os alunos foram direcionados para o bosque do campus, caça ao tesouro, só que nesse jogo, então, os tesouros, na verdade, são os insetos. Então, esse jogo, ele contou com cinco painéis, como pode ver na primeira imagem ali, e cada painel era formado por dez cartulinas, e continha, então, a mesma imagem que representava um ecossistema. Então, ali a gente pode ver que tem um corpo da água desenhado, árvores, um arbusto com flores, dentre outros fatores. Então, esses cinco painéis, eles foram dispostos pelo bosque e em áreas já delimitadas por corda. Então, eram cinco áreas e cada área continha um painel. Então, os alunos também, eles foram divididos em cinco grupos e cada grupo, então, foi destinado para uma área delimitada. Então, dentro dessa área, a gente também participou, né, do jogo, havia um pesquisador responsável para mediar o jogo com os grupos. Então, esse mediador, ele possuía as dicas que eram em formatos de poesia. Então, como funcionava o jogo? O mediador, com o seu grupo de alunos, ele lia uma dica por vez, eram doze dicas no total, e essa dica continha características, uma importância, curiosidades de um inseto. Mas os alunos não saberiam qual inseto é esse, eles teriam que descobrir sozinhos. Então, após o mediador ler a dica, os alunos deveriam trabalhar em equipe para descobrir que inseto era esse. Então, após eles desvedarem o mistério, eles teriam que procurar naquela área delimitada a imagem do inseto correspondente. Então, ali nessa imagem, a gente também, da Joaninha, essa imagem, ela foi colocada atrás de uma árvore. Então, a gente, previamente, a gente escondeu as imagens dos insetos, então, havia em todo 15 imagens, doze correspondente a insetos, e as outras três de animais que não eram insetos. Então, era mais um desafio para os alunos, né? Ter que dialogar para ver qual que era o inseto, qual que não era, qual correspondia a dica da poesia. Então, assim que os alunos encontrassem o inseto correspondente, eles deveriam ir até o painel e colocar a imagem, colar a imagem no painel, no local correspondente. Então, no painel, a gente tem também a imagem de um pneu com água parada. Então, ali era o local correspondente do mosquito. No arbusto com flores, no local correspondente da borboleta. e por aí vai. Então, a atividade finalizava quando todo esse painel tivesse construído pelos alunos. E após todos os grupos finalizarem, então, todos os cinco painéis estiverem preenchidos, a gente terminou a atividade do jogo e foi para o sétimo momento, então, de sistematização final e avaliação. Que, então, nós fizemos uma roda de conversa com todos os alunos e dialogamos com eles sobre o conhecimento que eles obteram durante todas essas atividades, se ainda restou alguma dúvida, se ainda restou algum tipo de preconceito, alguma coisa assim que a gente poderia trabalhar com isso, né? E após isso, então, eles foram apresentados ao maravilhoso mundo dos insetos. Prof, o áudio está... Não vê teu microfone, Andréia. Liga o teu microfone, Andréia. Está desligado. Vamos de novo. Está sem áudio. Ok, agora? Liga o teu microfone, Andréia. Ele está ligado. Está ok. Estão ouvindo. Está ok agora? Sim, está. Então... Liga o teu microfone, Andréia. Está desligado. Estão me ouvindo agora? Sim. Está ok, então. Então, a partir do momento que nós tínhamos o jogo concluído, né? E a gente teve um número muito grande de crianças que participaram. A gente tem várias escolas parceiras, né? Do projeto, desde 2016. Essa escola, inclusive, que trabalhou com nós foi a Escola Três Mártires. A gente sempre agradece essas escolas. E um abraço, né? A todos os professores que participaram desse projeto e dessa atividade. Nós pensamos em transformar isso agora, sim, em um livro. Então, por isso que eu disse que o livro não foi a ideia inicial que a gente tinha no projeto. O jogo foi tão bem aceito e teve um resultado tão positivo que nós pensamos em que esse jogo deveria ser compartilhado não só com as escolas aqui da cidade, do município, mas de toda a região e, por que não, né? De todo o país. Então, a gente pensou em fazer isso através de um livro. A ideia, justamente, do livro é que os autores, né? O Togler coloca que a literatura infantil vai muito mais, vai muito além de agradar o leitor e desenvolver a imaginação, experimentar a sensação, se encantar com o gosto da leitura e da própria, né, ilustração. Mas ele é um meio de informação e formação. Então, no momento que nós temos que a concepção, né, mobilizar esses saberes iniciais da criança é extremamente importante, existem autores na literatura que eles colocam que a partir dessa mobilização eu posso trabalhar com novos conceitos, com novos conhecimentos e eles vão interagir com esse conhecimento inicial que esse aluno já tem e que já traz, né, antes mesmo de entrar na escola. E essa mobilização desses saberes, então, ela provoca uma aprendizagem, de fato, né, que tenha significado para esse aluno. Então, com isso, a gente pensou em organizar o livro e esse livro, então, ele consta, né, são 23 páginas, sendo que da página 3, ali no início tem a apresentação, da página 3 até a página 15, traz, então, além das ilustrações, esses versinhos que foram trabalhados em rima para que o aluno possa experimentar, que ele possa, ele por si, descobrir. Então, em nenhuma página do livro, a gente diz que bicho, né, que animal é que está se tratando. Então, só para ilustrar aqui, né, um versinho, coloquei aqui para vocês, então, como planta, como fungo, sou um inseto comilão. Também gosto de invertebrados e de dejetos em decomposição. Sou um inseto muito forte que não gosto de concorrência. Em busca de uma parceira, lutar é consequência. Com isso, a criança vai ler esse material. Existem algumas dicas na própria página de que inseto, né, está se trabalhando ali em relação aos dizeres, né, essas dicas trabalhadas e a criança tem que descobrir. Na página 16 até a página 19, nós pensamos em produzir um material para o professor. Porque a ideia, né, do livro, além de ser um material para ser utilizado em sala de aula, ele deve dar suporte a esse professor. Então, poder também trazer um pouco mais de informação. Então, de cada um desses insetos trabalhados, a gente tem um pouco mais de informação científica nessas páginas da 16 a 19, explicando um pouquinho sobre as ordens e as características que a professora Daniela vai falar daqui a pouquinho. Na página 20 a 22, a gente destinou essas páginas ao jogo. Então, a gente queria que esse livro não fosse só lido, mas que ele pudesse também ser jogado assim como as crianças experimentaram, né, essa atividade lá nesse bosque ali da universidade. Então, com isso, lá, por exemplo, quando tem, né, esse dizer aí de como planta, como fungo, essa rima, tem pela página que vocês podem observar o resultado, né, na página tal corresponde a que animal. Então, a criança vai poder lá no final do livro ela conferir se ela acertou ou não acertou esse dizer, né, essas dicas sobre que inseto está se trabalhando. Além disso, na página final do livro, nós temos o jogo, né, que é uma cartela feita, onde tem os desenhos, né, um mapa, que é o mapa do tesouro que a gente utilizou lá. E esse painel, então, ele tem os números das páginas localizadas. Então, assim como a Carol tinha explicado ali antes, né, por exemplo, lá no pneu, né, no pneu vai ter um número determinado que é a página que vai corresponder ao inseto lá do mosquito, vai ter o dizer e a criança vai ter a oportunidade de cortar esse inseto que está lá na página 21 e colar ali se ela quiser. Como esse livro, ele está em e-book, então, essa página final, né, que é o mapa do tesouro e as imagens que são pontilhadas para cortar poderiam ser impressas. Ano que vem, a gente vai estar lançando ele físico, né, o objetivo, nossa ideia era esse ano a gente ter conseguido, a gente conseguiu organizar o material com a ajuda, né, da pró-reitoria e da direção do campus e aí com a pandemia ficou agora para um segundo momento, né, para ano que vem a gente poder também fazer esse lançamento de distribuição física desse material. Então, esse material, ele é pensado para o aluno, pensando nas concepções, mas também no professor, do professor ter esse material dele trabalhar em sala de aula e poder trazer essas informações científicas para o aluno desmistificando alguma dessas ideias. Então, a professora Daniela, né, vai falar um pouquinho sobre o grupo aí, quais são essas informações que a gente trabalhou no livro. Tu pode ir passando para mim, Andréia, também? Posso, posso. Sim, quer que eu já passe? Oi? Não, acho que espera um pouquinho. É que eu não tenho, eu não enxergo vocês aí. Eu sou professora Daniela, eu também sou licenciada em ciências biológicas pela UFSM e sou mestre e doutora em biologia animal, em zoologia. E aí, então, a professora Andréia me convidou para fazer parte desse lindo projeto. E aí, então, dentro desse livro, né, então, como a professora Andréia já comentou, além da gente trabalhar com as crianças, a professora Andréia, então, teve essa ideia de colocar também lá na parte final do livro, né, do meio para o final, algumas informações mais técnicas dos insetos que pudessem auxiliar os docentes, né, os professores. Então, lá no livro, então, a gente traz brevemente, pode passar, Andréia, quem são os insetos, né? Os insetos, eles, a origem da palavra vem do latim e animale significa, então, animal segmentado. Os insetos, assim como todos os artrópodos, né, que é o filo artrópoda, e inseto é uma classe dentro desse filo, são todos animais segmentados, né, eles têm o corpo dividido em regiões, né, geralmente, né, as regiões que a gente, no caso dos insetos que a gente conhece, é a cabeça, o tórax e o abdômen, né, para vocês terem uma ideia, né, os insetos são os animais mais diversos do planeta, né, nós temos, pode passar, Andréia, uma estimativa de um milhão de espécies, mas existem ainda muitas espécies de insetos para serem descritas, são animais que dominam todos os ecossistemas terrestres, né, inclusive, nós temos também muitas espécies de insetos que vivem, especialmente, na água doce, especialmente, a fase larval ou as ninfas, mas são o grupo disparado em diversidade, né, só para vocês terem uma ideia, o segundo maior grupo de animais do planeta são os quilicerados, que incluem os aracnídeos, né, eles têm 70 mil espécies, é o segundo maior, olha a discrepância, né, inseto com um milhão e o segundo maior grupo com 70 mil, então os insetos disparado aí como o grupo mais diverso de animais. Os insetos, então, eles têm uma aparência muito variada, né, se a gente for comparar, por exemplo, uma formiga com uma borboleta, com um besouro, por exemplo, a gente vê que eles têm uma forma variada, mas todos eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax, que ali no tórax nós vamos ter, então, os três pares de pernas, que nem a Carol já falou, que é uma característica dos insetos, então, se as crianças com dúvida, encontram um animalzinho, tem dúvida, eu sempre falo, conta o número de patinhas, né, tem três pares, tem seis pernas, inseto. E uma outra característica é a presença, então, das asas, né, geralmente, dois pares de asas, né, a maioria dos insetos, então, tem asas no tórax. E depois nós temos ali na porção final, o abdômen. Bom, então, como eu já falei, né, os insetos, então, com seis pernas e duas asas e a maioria deles com quatro pares, com quatro asas, desculpa, dois pares. Passa, Andréia, para nós. asas. Então, como eu já falei, os insetos, eles formam o único grupo de invertebrados com asas em alguma fase da vida, tá? Existem alguns insetos, como, por exemplo, piolhos, formigas, que em alguma fase da sua vida, eles não apresentam asas, mas, em algum momento, né, eles vão ter asas. Então, asas é uma característica destes animais. No livro, então, a gente apresenta algumas ordens de insetos, né, a ordem é uma categoria taxonomica, então, dentro de um grande grupo de animal, a gente vai tendo subdivisões. E os insetos, então, eles são divididos em mais ou menos de 30, 35 ordens. E aí, o nosso livro, ele contempla aquelas que são mais representantes, as mais diversas. Uma delas é a ordem Lepidóptera, né, que inclui as borboletas e as mariposas, né. Então, no livro, a gente mostra as diferenças... Oi? Oi? Estão me ouvindo? No livro, então, a gente mostra as diferenças entre borboleta e mariposa, né. Os Lepidópteros, em geral, eles têm, então, asas bem grandes, bem desenvolvidas e repletas de escamas coloridas. A gente sempre explica para os... Eu sempre explico para os meus alunos que qual é a diferença entre borboleta e mariposa. Borboleta, hábito diurno. Quando pousa, asa fechada. E, geralmente, as antenas das borboletas, elas são longas e lisas. Já as mariposas, quando em repouso, elas ficam de asas abertas, têm hábito noturno e, geralmente, as antenas são mais curtas e plumozinhas, tá? Então, asa fechada, borboleta. Asa aberta, mariposa. Tá? Borboleta, hábito diurno, mariposa, hábito noturno. Outro grupo, então, é os gípteros, que incluem os danados dos mosquitos e das moscas, que são os insetos, né, campeões de reclamação, né, que são os insetos que trazem uma concepção negativa para esse grupo tão diverso e importante, né? Como a professora André já comentou, os insetos têm uma grande importância na polinização, muitos deles são controladores biológicos, então, eles têm uma grande importância em todos os ecossistemas, especialmente os terrestres, mas, infelizmente, tem aqueles que trazem algum dano, como, por exemplo, né, insetos e moscas que podem ser transmissores, né, de algumas doenças para nós seres humanos e para os demais animais. Bom, os gípteros, eles têm como característica um par de asas bem desenvolvido e o segundo par de asas, ele é bem pequenininho, em formato de halter, tá? É como se fossem aqueles fezinhos, né, de academia, então, essas asinhas pequenininhas são que dão o equilíbrio e a agilidade para o voo desses insetos, né? Quem nunca tentou matar um mosquito e uma moça, né, percebe a rapidez e a agilidade que eles têm no voo e muito dessa agilidade e rapidez se deve a esse segundo par de asas pequeno que orienta e dá equilíbrio, tá? Outro grupo que a gente traz lá no livro é a ordem imenóptera que inclui as abelhas e as formigas, tá? Esses grupos, né, esses insetos, eles geralmente são insetos sociais, eles se organizam numa sociedade aonde tem uma rainha, tem os operários, tem os soldados, então eles têm uma divisão de trabalho, né, e tudo isso em prol, né, do bem comum da sociedade na qual eles vivem. Os imenópteros são insetos, então, que têm asas também bem desenvolvidas, mas uma característica deles e que diferencia, que muitas vezes confundem, acham que as abelhas e as formigas fazem parte da mesma ordem das moscas e dos mosquitos, é o fato deles terem uma cintura, né, eles têm uma cinturinha bem fininha entre o tórax e o abdômen, tá? Então, são insetos sociais e que apresentam, então, um estreitamento entre o tórax e o abdômen. Pode passar pra mim, Andréia? Bom, um outro grupo, né, de insetos é a ordem glatódea, que é a ordem que inclui a temida, né, e asquerosa barata, né, nós temos, então, em torno de 400 espécies de baratas, a maioria delas, elas têm uma grande importância na natureza, porque elas auxiliam no processo de decomposição, então, elas aceleram, né, o processo de decomposição de animais, de vegetais, enfim, de organismos mortos, e uma característica das baratas, elas têm essas asas bem desenvolvidas, né, são asas mais, um aspecto, não chega, cor e aspa, e elas são achatadas dorso-ventralmente, tá, então, aí um grupo que também, muitas vezes, é tido como um vilão, né, dentro dos insetos, mas que tem uma grande importância em função de ser um excelente decompositor. e um outro grupo, né, que é o do louvo a Deus, que é a ordem mantódia, e esse grupo, então, de insetos, eles têm como característica o tórax bem alongado, a cabeça, ela é altamente móvel, e uma característica que dá um nome comum para esse animal é o fato dele ter o primeiro par de patas bem longos e raptorial, como se tivesse, sempre quando ele pôs, ele fica numa posição como se ele estivesse rezando, né, que por isso dá o nome de louva a Deus. E o maior grupo, né, de insetos que se tem, então, conhecimento é a ordem coleóptera, que inclui, então, os besouros. Nós temos hoje em torno de 350 mil espécies distintas, né, de besouros, e os besouros, eles têm como característica, né, eles têm um corpo altamente esclerotizado, então, eles têm um corpo bem rígido, e essa rigidez, ela se deve especialmente ao fato deles serem uma asa, o primeiro par de asas dos besouros é bem rígido, a gente chama de asas hélitros, tá, essa, esse par de asas, então, funciona como um escudo e abaixo, né, dessa asa em formato de escudo, nós temos o segundo par de asas que é membranoso e que auxilia, então, no processo de locomoção dos besouros, e esse, essa asa rígida, então, acaba dando uma proteção adicional para esses animais. E os coleópteros, então, uma grande importância como decompositores, claro que temos algumas espécies que são pragas agrícolas, mas a joaninha é uma espécie de besouro que é carnívora e é um excelente controlador biológico. A joaninha se alimenta de pulgão, o pulgão é uma praga agrícola, né, é uma praga da soja, então, lavouras que tem a joaninha, perfeito, muito bom, porque a joaninha tá ali, pra se alimentar do pulgão que é uma praga agrícola. Então, são animais que também atuam como excelentes controladores biológicos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos que são danosos, né, ou as plantas ou a outros animais, inclusive, pra nós seres humanos, certo? Pode passar? Então, aqui, pra vocês terem uma ideia, pessoal, nessa pizza aí, nós temos, então, os insetos, e nós temos quatro grupos de insetos, então, que se destacam em número de espécies. Então, o maior grupo ali, a gente percebe, então, que é o grupo dos besouros, representando, então, 38% dos insetos. depois nós temos os grupos ali, né, das abelhas e das formigas, os iminópteros, com 13%, depois, o grupo das moscas e dos mosquitos, com 12%, e, desculpa, né, os lepidópteros aqui são o segundo maior grupo, tá, com 16% dos insetos são mariposas ou borboletas. Então, como eu falei, então, os insetos aí, maior grupo de animais do planeta, com um milhão de espécies conhecidas, mas as estimativas, né, as dos cientistas, é que se tenha de 3 a 80 milhões de espécies de insetos no planeta, né, muitas espécies, não somente de insetos, mas de outros seres vivos, vão ser extintos muito antes de serem descobertos pelos cientistas, infelizmente, tá, então, só para vocês terem uma ideia, os cientistas estimam que na, por exemplo, na grande floresta amazônica, principalmente no docel, né, naquela parte da copa das árvores, tem muitas espécies ainda a serem descobertas, especialmente de insetos, aracnídeos, né, principalmente aranhas e ácaros, então, muitas dessas espécies, infelizmente, não vão nem ser conhecidas em função do grande processo de degradação que os ecossistemas vêm sofrendo em função da ação humana, tá, eu acho que era isso que eu tinha para colocar, então, o nosso livro, né, ele traz um pouquinho essa parte mais técnica, que é para auxiliar, então, os nossos queridos professores, né, eu acho que da minha parte era isso, agora eu deixo para a professora André, então, fazer o encerramento, e a gente se coloca, então, aí para qualquer esclarecimento. Nós já estamos com o material, né, disponível no site da Pró-Reitoria da UFSM para fazer o download do livro, né, para que os professores tenham acesso, para que as crianças tenham acesso para baixar lá e poder ler, pode ser lido lá diretamente, né, tem como passar o livro, ficou bem interessante a forma como o pessoal colocou essa equipe técnica colocou, e também pode ser feito download, e se alguém precisar entrar em contato conosco, também tem um e-mail aí de contato, né, ou mesmo pela UFSM, né, pode entrar em contato com, não só comigo, com toda a equipe, né, do livro, com certeza será um prazer poder contribuir. Então, estamos à disposição agora de vocês. Muito obrigado, então, a Pró-Reitoria de Extensão já fez um comentário ali na nossa transmissão com o link para o e-book que pode ser acessado já, e a partir de amanhã ele pode ser acessado também diretamente do site da Pré, que vai estar na aba lá, Editora Pré. Se alguém de vocês quiser passar um e-mail já, tem o pessoal nos comentários pedindo alguma forma de contato, se vocês quiserem passar rapidamente agora, e depois a gente inclui lá também junto com o livro. Passa pelo chat mesmo, Bernardo? Pode falar, pode falar. Ah, tá, ok, então é andreainezgolde arroba gmail ponto com. André inezgolde arroba gmail ponto com. Ótimo, aí a gente também disponibiliza lá. Pode falar, Pró-Reitoria. O meu eu coloquei ali no chat, mas é o meu nome, é danielacastiglione arroba e arroba ponto com.br. Ótimo. A gente agradece, então, a fala das envolvidas no projeto e na concepção do livro infantil O Maravilhoso Mundo dos Insetos, que foi nos apresentado aqui, e foi oficialmente lançado essa noite, né, a gente agradece muito, então, a participação do pessoal lá do curso de Ciências Biológicas do Campus de Palmeira das Missões da UFSM. O e-book já está disponível, como a gente falou, para contatos também, e a gente agradece a presença de todos e todas na nossa live de lançamento de hoje e as interações do público pelo chat da transmissão. O estande virtual da UFSM na 47ª Feira do Livro de Santa Maria segue até o dia 10 de outubro. A programação completa pode ser acessada no site da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM e também nas nossas redes sociais. Lembramos que amanhã temos outra live às 19 horas para o lançamento do livro Eduardo Trevisan Memória, Vida e Arte com o autor do livro Flamarion Trevisan. Desejamos um bom fim de noite a todos e convidamos para que sigam prestigiando as nossas atividades e lançamentos aqui no estande virtual da UFSM na Feira do Livro de Santa Maria. Boa noite e até mais. Boa noite e obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.